O padre, eu perguntei já a eles ali, ah, como é que faz pra escolher repertório e tal. O seu primeiro sucesso, você já cantou, né? Que realmente... Peguei as mãos. E como é que você falou, ah, vou gravar essa música? Na verdade, eu tenho uma bênção. As missas, com aquela multidão de pessoas, várias pessoas, você tem um laboratório. Por que que eu não canto muitas vezes? Eu vou dando a letra, porque as pessoas, são várias pessoas, músicas novas, então eu vou dando a letra no tempo certo, pra que a pessoa possa cantar. Então, passou pelo povo e o povo começa a cantar, como um chiclete, essa é a música. Essa que você vai cantar, como é que apareceu? Ah, essa eu demorei pra aceitar. Olha que interessante. Vários amigos mostraram pra mim, olha, tem uma música chamada Noites Estraçoeiras. E foi indo, e foi indo, foi indo, foi indo. Confesso a vocês, quando eu cantei a primeira vez, pra valer, não tem como. Essa, vamos lá? Então, por favor. Essa música. E ela, pra que eles, é, Deus sabe. Quem tem saudade de alguém? Meu saudoso pai, Sr. Antônio, vai pro senhor essa música. Obrigado, Senhor, por essa música, que atinge mente e coração. Na Bíblia, coração, é a mente e o coração. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real. É assim que eu vou falar. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e problemas. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Ele vai escutar você. Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé. Ele é o autor da fé. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que seguir o coração. Do princípio ao fim. Em todos os seus torrentos. E ainda se vier. E ainda se vier. Noites traz suenas. Se a cruz que é heredada for. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for. Seja qual for o seu problema. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Ei, após a dor da perda. Após a dor da perda. E a alegria. Deus é amor. Pois Deus é amor. E não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Seja qual for o seu sofrimento. Ele é o autor da fé. Ele é o autor da fé. Do princípio ao fim. Do princípio ao fim. Posso pedir um favor? Pegue as suas mãos. Do princípio ao fim. Solte a boca. E levemos essa presta. E ainda se vier. Noites traz suenas. Se a cruz pesada for. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrir. E ainda se vier. Noites traz suenas. Se a cruz pesada for. Cristo estará contigo. Com vocês agora. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrir. Sérgio, como eu não me rendeu nessa voz. Mas Deus te quer sorrir. O segredo de sair da depressão. A alegria do Senhor é a nossa voz. Obrigado, Padre Marcelo Rocha. Você é alto, meu papai. Te amo. Saudade. Quanto você tem de altura? 1,95. 1,95. E pé 47. 47.